Hélio, boa noite. Boa noite, Hélio. Mestre e amigos do canal Super Educado. Hélio, boa noite. No caso da abertura de outra bolsa no Brasil, sabe qual o impacto disso para os investidores? Precisaria abrir uma conta em diferentes corretoras ou acha, e ele educadamente avisa que continua, que pode ser transparente para nós, investidores? Obrigado. Ué, é só ver o caso dos Estados Unidos, certo? Não exige duas corretoras, certo? Você tem nos Estados Unidos a Nasdaq e a NYSE, a New York Stock Exchange, a bolsa de Nova York, e você tem a Nasdaq, que é uma bolsa separada. Todo mundo opera normal, o ativo que está listado na Nasdaq é listado na Nasdaq, o ativo que, e aí emolumento e bababá, não sei o quê, e custo de abertura de capital é tudo com a Nasdaq, ativo que é listado na NYSE, é listado na NYSE, e aí os emolumentos, abertura de capital, custo de manutenção e por aí vai, é tudo lá. Isso daí afeta muito mais as operações que vão querer abrir ou não capital do que a gente. A gente não paga grandes coisas hoje em dia para operar no mercado financeiro, certo? Aquele, o custo, por exemplo, a gente teria, com aumento de competição, a gente provavelmente teria um ganho aí em redução ainda maior de custos, espremer custos, mas o custo de emolumento não é propriamente o que eu vejo ele como mais competitivo nesse momento. O que eu acho que vai ter bastante competitividade é o quê? Vai ter uma redução agressiva para estimular para ativos que queiram entrar no mercado financeiro, porque o processo de IPO não é um processo barato, certo? Então, se você tem mais uma opção de bolsa, é uma bolsa que está querendo entrar aqui e começar a ter volume, é bem possível que aquela bolsa venha para o mercado financeiro com preços bem mais em conta para a emissão, gestão, custódia de ativo no mercado financeiro. Então, é possível que a gente tivesse algum aumento aí de oferta pública de ação, algum aumento de follow-on. Por quê? Porque o preço disso aí para as empresas, acho que seria muito mais... Acabaria respingando na gente. Mas acho que o mais positivo seria para empresas que usam aquilo ali para captação, follow-on, IPO e por aí vai, do que propriamente para o consumidor. Afinal, a gente não tem muito custo hoje em dia, certo? A gente já teve questão de corretagem, mas hoje em dia não é um negócio que custa para a gente. Acho que para a gente não estaria muita questão. O grande embrólio ali é que se você tem mais uma bolsa, e isso aí a gente está falando lá para 2025, supondo que eles consigam fazer o plano deles, você tem esse momento positivo de avanço e blá blá blá, não sei o quê, mas você tem um mercado que, a menos que o mercado brasileiro cresça agressivamente, aquilo aí não se sustenta, certo? Então, o que você eventualmente vai ter é algum nível de vence o maior, certo? Você tem, nos Estados Unidos, duas bolsas de valores, mas o nível do tamanho do mercado financeiro lá e o tamanho do mercado financeiro aqui é ridiculamente diferente, certo? Então, eu não vejo como muito sustentável. Qualquer um que vem abrir bolsa no mercado brasileiro não está abrindo para dividir mercado, está abrindo para tomar mercado e derrubar o outro, certo? Então, a B3 ali tem outras áreas ali que talvez sejam menos interessantes para onde ela pudesse encolher. Outra coisa que eventualmente poderia vir a acontecer é justamente fusão, né? De começar a ficar muito predatória entre as duas operações e elas simplesmente se tornarem uma só, certo? Aí você tem toda uma discussão assentida com o CAD, porque você vai tornar um mercado que estava ali com duas operações para uma só de novo e aí claramente com isso vai vir aumento de preço e por aí vai, certo? Mas assim, eu não vejo como... Eu honestamente não acho que é a melhor opção para o Badala. Eu não vejo um absurdo de interesse para o investidor brasileiro e eu acho que todos os benefícios que a gente vai ter no curtíssimo prazo eventualmente vão virar um embrólio que não vai ser mais gostoso de lidar. Que é o quê? Você tem uma abertura de um portão gigantesco que vai tornar as coisas consideravelmente mais fáceis. Isso vai permitir a entrada de uma cacetada de operações que talvez não tivessem interesse nesse tipo de coisa, de abertura de capital e follow-up nesse momento e junto disso vai vir uma cacetada de operações que não deveriam, não estão no mercado financeiro porque não têm condições de lidar com o tamanho. Você vai ter o florescimento de muita operação, pouco capital para aquilo, volume, médio, em geral, afunda. Você tem operações que... Você vai ter muita operação que vai ficar jogada ali especulativamente por não ter esse suficiente volume para negociar. Por quê? Porque você vai ter um mercado que é de um tamanho que não comporta aquela quantidade de local para alocar capital. Então assim, eu não vejo como... Nem o investimento mais inteligente do Badala e também não vejo como algo que vai ser positivo para o Brasil. E não é uma questão de achar que o B3 tem que ter monopólio nem nada. É uma questão de que o mercado brasileiro não tem tamanho para ter duas bolsas de valores. A nossa já tem volume consideravelmente escasso. E é uma só, certo? Ah, tem ganho ali para ela? Claro que tem. Tem ganho para ela porque é uma bolsa de valores e tem mercado financeiro no Brasil. Você divide aquilo ali por dois, você vai ver o nível de magreza que vai ser, de tempo de vaca magra que vai ser para as duas operações. Aqui uma delas tem um fundo no Oriente Médio de 280 bilhões de dólares. Então assim, ela está pouco se lixando para isso, certo? Eles têm que pegar aquele dinheiro que sai de combustível fóssil e jogar em algum lugar. Eu não acho que essa é a melhor opção, mas se é do desejo deles, eu não duvido que eles conseguem simplesmente afogar a B3 na base da... Eu tenho mais dinheiro e eu vou aguentar isso daqui o quanto tempo tiver e você eventualmente vai ter que ceder. Certo? Mas eu não vejo como interessante não. E aí, se você tem esse movimento e tem uma fusão no final, depois dessa história toda, talvez uma fusão com melhor condições para o Mubadala, eu não sei se vale a pena toda essa briga para ter uma fusão com melhor condições para o Mubadala, certo? Acho que talvez fosse mais jogo simplesmente entrar em conjunto com a B3 ali, comprar participação, alguma coisa assim. Mas se a ideia é essa, acho um esforço agressivo para algo que poderia ser feito de outra forma. Eles têm a mania de atuar de forma muito hostil com o Mubadala, certo? Com o jeito que eles entraram na Zemp, o mesmo rolo que teve com a Zemp, teve com os que heróis da Minerva lá atrás. Ali não era o Mubadala, era a Salik. Mas o estilo deles de negociação é, em geral, muito hostil. Acho que talvez não precisasse ter essa hostilidade toda. Você transformar algo que poderia ser ganha-ganha em algo que causa desgaste das duas partes para chegar em algum lugar comum, sabe? Então, não vejo muito sentido. Mas não acho que vai ter grande diferença para a gente, não.